Oi pessoal, hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês, espero que você curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal pra receber sempre as novidades. Se você quiser falar comigo, tem as minhas redes sociais aqui abaixo, tá bom? Eu vim falar sobre a glutamina, que é um aminoácido que é produzido pelo nosso corpo dependendo do nosso metabolismo. E ela vem sendo abordada na rede social porque foi instituído um novo tratamento pra paciente falciforme, que é a suplementação da glutamina. Eu vim falar um pouquinho daquilo que eu aprendi, só que é algo novo, que ainda não tem muitas explicações de como que vai ser o tratamento. Na década de 80, o pesquisador Charles Zerez, ele pesquisou e ele chegou à conclusão que as células vermelhas de nós, pacientes falciformes, elas são mais vulneráveis aos danos da oxidação. Os radicais livres atuam, faz esse dano nessa célula, a oxidação. E nisso vai, assim, causando vários problemas. Esse é um problema grande da anemia falciforme, porque essa oxidação dessas células vão deixando nós com mais danos nelas, nos órgãos. Então, é uma célula vermelha que sofre muito mais danos com a oxidação dos radicais livres. Então, esse pesquisador Charles e o Yutaka Nihara, que é um japonês que ele foi o patenteador dessa terapia da glutamina para doença falciforme, eles foram pesquisando, né, desde a década de 80, então tem um tempinho, e eles perceberam que isso era um agravante na doença falciforme. E eles viram que seria uma coisa simples para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, que não teria tantos transtornos, assim, tanta dificuldade igual um transplante, por exemplo, que seria uma coisa mais para a maioria dos pacientes, uma coisa general, assim, generalista, né, a gente pode falar. Então, eles viram que na célula vermelha, a hemácia, todas as pessoas têm um antioxidante nessa célula vermelha, tá, que é o NAD. E, só que, porém, o estudo mostrou que na célula falciforme, do paciente falciforme, a célula vermelha, né, oxidada, esse antioxidante tem o menor potencial, ele tem um potencial reduzido para atuar no organismo como um todo. Só que, em contrapartida, a pessoa que tem células falciformes precisa mais desse antioxidante para lutar contra os radicais livres. Então, é uma coisa meio que complexa, porque as nossas células vermelhas têm esse antioxidante, NAD, com uma menor capacidade, só que, em contrapartida, a gente precisa de mais desses antioxidantes para combater o radical livre. Então, o objetivo era fornecer para as células falciformes uma matéria-prima para gerar mais antioxidante para lutar contra os radicais livres. Aí que entrou a suplementação com a glutamina, que a glutamina, nesse caso, atuou como uma matéria-prima para as células vermelhas produzirem um antioxidante para atuar contra o radical livre e combater esses danos na célula, nos órgãos e no geral, no organismo. Isso vai envelhecendo as células, envelhecendo o organismo, inflamando, causando coisas ruins, né. No estudo também se percebeu, os pesquisadores viram que, quando suplementou a glutamina para os pacientes falciformes, as células vermelhas de nós, pacientes, recolheram a glutamina do organismo de uma forma, uma taxa raramente alta, que não ocorre com outras pessoas, no caso. Então, quer dizer que o corpo estava ali meio que sedento daquela glutamina, precisando da glutamina para produzir esses antioxidantes. Então, eu acho que vai ser uma forma muito interessante de usar essa glutamina, a suplementação, claro que com acompanhamento médico, para não sobrecarregar nenhum órgão e para ter um benefício positivo. Então, vamos aguardar os próximos passos para que essa suplementação chegue aos pacientes de uma forma segura, que é o que eu espero também. Então, a glutamina, ela é usada nas células falciformes para produzir esse antioxidante. E isso é uma forma boa, que reduziu em 85% as crises de alguns pacientes nos estudos, né? Aqui no Brasil, eu já falei com o médico, ainda não tem um protocolo de como vai ser usado, a quantidade, até porque não sabe, tem algum medo, assim, de sobrecarregar algum órgão, como um rim. Então, ainda está em pesquisa, em pesquisa não, a pesquisa já foi concluída, mas ainda está em andamento para ver como é que vai atuar nos pacientes. E é um composto barato, produzido e consumido, assim, de uma forma fácil de acesso para os pacientes. E, então, o problema seria os efeitos colaterais, no caso do rim, que a gente não quer ter uma perda de função renal. E ela reduz as crises, teve, assim, redução de 85%, como eu disse, né, de crise nos pacientes. E a gente já pode fazer algumas coisas, assim, em casa, que eu percebi, pesquisei, que tem muitos alimentos produzindo, que tem a glutamina em si, que nós podemos consumir para poder melhorar a nossa qualidade de vida. Alimentos como carnes, peixes, ovos, leite, queijo, feijão, ervilha, couve. Então, uma alimentação variada, né, colorida, assim como uma alimentação saudável, no geral, para os pacientes, mesmo, em geral. E essa glutamina, ela é muito usada para a produção de massa magra em atletas, em pessoas que fazem academia e estão querendo produzir mais massa magra. Ela é amplamente usada nesse foco. E esses pesquisadores acharam de uma forma mais simples, que eu vi, uma abordagem de uma forma mais simples para suplementar o paciente, para ele ter uma melhora geral no aspecto de saúde. Nos vídeos que eu vi desse pesquisador japonês, que os pacientes, relatando mesmo, que evitaram muitas crises, foram menos aos hospitais, né, menos internações, isso é um ganho muito grande. Um hematologista falou para mim que pode ser usado por pessoas que usam hidroxurea, por pessoas que não usam. Então, acho interessante você falar com o seu médico, pesquisar também. Assim que eu tiver mais notícias, mais informações, eu venho aqui passar para vocês. É um primeiro vídeo sobre isso, fiquei bem esperançosa e bem mais, assim, contente, porque é uma opção a mais para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E isso é bom, né, toda tentativa é muito válida. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe, comente aqui para mim o que você achou, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho